Vestidos de índios, homens lançam tinta vermelha e depois rasgam a bandeira que estava hasteada em uma loja. Olha só como aconteceu. Eles sujaram a bandeira do Brasil com tinta vermelha ao som de um batuque. Não se sabe ainda o motivo da agressividade, mas está aí. O ódio desses homens é explícito contra a bandeira do Brasil. Não sei se foi mandado pelo PT, mas tem cara de comunismo isso aí. Olha só no momento exato que eles rasgam a bandeira que estava hasteada em uma loja. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa anarquia que acabou de acontecer e foi postada pela Milena Oliveira 6739. Um abração a todos e te vejo no próximo vídeo. Tchau!